E aí pessoal, voltamos aqui novamente, eu estou sei lá quanto tempo aqui fazendo vídeo com vocês e até agora a gente não descobriu se tem fim esse local aqui e vamos aqui fazer então a nossa passagem aqui na lava, tranquilo, 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 e agora a gente sobe para cima, isso não é bom, aí eu aproveitei e fui na minha casa lá com o criativo para ir mais rápido e fiz, a gente veio daqui né, isso, certo, e fiz mais espadas e mais um pouco de tocha também, que a gente não tinha, aí eu dei trade no jogo, as tochas que eu tinha feito sem querer, quer dizer, as tochas que eu fiz com o criativo, porque eu não ia ficar sem tocha nesse monte de bicho aqui né, pronto, e a gente está prosseguindo, 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 caramba que susto, que susto que eu levei cara, literalmente com esses esqueletos bendito aqui né, três esqueletos, três mortos de esqueleto, acabou meu pão, cara, eu deveria ter pego mais pão, eu ainda tenho um pressentimento ainda, que a gente vai ficar bastante tempo aqui, não sei porquê, mas eu tô pensando assim, e mais uma de acho cara, nossa não acaba o negócio aqui, rapaz cara, que maneiro, que nível que eu tô, tô no nível 26, já tô chegando quase na crosta terrestre e ainda a gente tá jogando ainda cara, que incrível cara, rapaz, que legal, então vamos pegar um pouco de pedra, porque a gente vai precisar de pedra, com certeza, caramba, ô esqueleto filha da bexiga cara, cara, interessante que, por exemplo, os bichos mais fortes, quando você bate neles, eles não conseguem te atacar, agora o esqueleto né, independente se você é forte, se você é, se ele é, independente se ele tá, se você tá atacando ele ou não, eles te atacam né, cara, só que agora não tem mais tocha, ô. Chegamos aqui ao boss, pelo que parece, e com certeza esse boss é robão como os outros, então vamos deixar aqui os itens de utilidade média, e vamos fazer a nossa casinha, aqui, olha que coisa mais bonita, aí nós abrimos aqui, bonitinho, pega a pedra, além que eu tô nem aí pra pedra, ali ele, olha a carinha dele, caramba cara, ele ataca poderzinho, será que a gente consegue defender? Vamos ver, vamos ver, vamos ver se a gente consegue defender, ele vai criando grável essa coisa de Deus aí? Vai morrer, vai morrer, é, nossa senhora cara, só falta um coração pra ele morrer, deixa quieto, Ahn, ele vai criando grável nas nossas costas, cara, cada bicho tem um poder diferente, tá, eu tô vendo esse bicho já, ele conseguir, é, sair dali, e aí ele sai dali, e nos pega, nos mata né, pronto, já tô vendo isso já, cara, eu não tenho mais coração, eu não tenho mais pão, então vamos hackear, vamos hackear não, vamos usar aqui a inteligência, vamos pegar pão, 10 pão, depois eu dou trade de novo no jogo, como já disse na outra vez, porque eu não posso perder pra esse bicho, eu tenho quase certeza cara, que ele vai, sei lá, ele vai fazer alguma coisa muito interessante, e ele vai hackear a gente, quando eu falo hackear, tá pessoal, vocês sabem o que que é né, quer dizer que ele vai roubar, mais do que nós roubando aqui com os pãozinhos, Isso aí, talvez a gente nem precisa roubar tanto assim, mais, nossa senhora, tiraram 6, nossa cara, tiraram 6 coração de uma vez, cara, ele deve ter atacado, Ele é maldito né, Isso, recupera o sangue aí, recupera o sangue, eu esqueci de pegar meu pão, depois vou ter que libertar 10 pão, dar trade no jogo né, como a gente brinca, E tal, vamos lá, vamos matando os zumbis, vamos matando os zumbis, Cadê ele, cadê ele, pra nós matar também, não posso chegar tão perto, porque senão, olha ele tá me atacando pela diagonal, e zumbi tá dando fre, tá dando osso, não é zumbi não, é, deve ser outro bicho, Uma coisa que eu queria descobrir é se, Caramba, Peraí, eu não queria descobrir mais nada não, Não quero mais descobrir nada também, Queria descobrir se acaso defende, Se o meu negócio defende isso, Não, não defende, Se o meu, Se a minha espada defende o golpe dele, Pelo jeito não, Minha armadura já tá indo pro caixa prego, Se eu tivesse uma, A minha mesinha de encantamento aqui, Eu conseguiria, É, Recuperar, Né, A força da, Da coisa, Mas, Como eu não tenho, Ai, Ai, Que bom que a gente vai conseguindo o grave, Isso é uma coisa boa, A única coisa boa, Muita desgrama aqui, Vai matando esses esqueletos aí, Se ele não teletransportar, Cara, Eu posso ficar aqui o dia inteiro, Deu, Eu dou um pausa, No vídeo, Né, Sei lá o que que eu faço, Mas se acaso ele não, Se acaso ele teletransportar, Não tem como, Aí ele vira o bicho, Aí ele vira o boss, Mais poderoso que eu conheço, Aí ele vai, Daí eu acho que vai ficar todo contente, Isso, Fica tudo na frente, Leva o poderzinho dele, Uma coisa muito boa, Ahn, Tá, Minha mão tá até cansando, Já de tanto bater, Ave Maria, Cheia de graça, Caramba, Cara, Ele é muito, A gente tá dando golpe nele, Há um tempinho já, E ele nem aí, Né, Cara, Ele nem se move, Né, Praticamente, E ele de boa, E só mandando esses esqueletinhos aqui pra nós, Todo bicho, Todo bicho, Quando ele tá descendo pela corredeira, Eles conseguem, Né, Atacar, É, Vou ficar aqui parado um pouco, Porque senão, Dava, Dava, Dava fazer um sistema de corredeira, E aí ficar atacando nele, Mas, Quando eu tá descendo pela corredeira, Você, É possível você atacar também, Então não adianta, Deixa quieto, No sistema não vai dar certo, Eu quero ver o que que esse, O que que esse boss, Quer dizer, Vai dropar, Ele vai dropar nada, Cara, Você vai ver, A gente vai ficar aqui igual um besta, Matando ele, E ele não vai dropar nada de interessante assim, Opa, Ô boi, Como diz o povo, O vídeo tá chegando em nove minutos, E nada de, De aparecer, Que ele tá perdendo poder, Esse bicho aqui, Nada, Agora eu fiquei furioso, Agora tão, Matendo tudo, E nada, Cara, Ele jogou, Porcaria de grave, Em cima de mim, Ele joga lá em cima, E aí cai grave, Em cima, Acho que eu vou ter que fazer, Uma coisa que eu não queria fazer, Mas vou ter que fazer, Que é isso aqui, Pronto, Agora não tem como jogar grave em cima, Cri que não, Ah não, Filha da mãe, Eu tava, Com, A chest, E mesmo assim, Caiu itens, Lá pra ele, Tá, Beleza, Eu vou ter que ir então, Mais rápido, Não, Vai, 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 Caramba, mesmo, cara, olha é complicado cara, é complicado literalmente literalmente é complicado porque não era pra ele fazer isso, né, mas tudo bem a gente finge que entende, né, porque foi roubo, cara ele roubou, cara literalmente ele roubou aí, vai que vai isso aí aí, aqui tem um monte de itens cara, é muita coisa aqui, cara literalmente é muita coisa, cara rapaz do céu, é muita coisa cai, caramba e vamos, que vamos que vamos, que vamos é, cai na lava, isso aí esperto gênio vamos lá chegamos aqui não, chegamos estamos chegando estamos chegando creio eu que estamos chegando aqui tá, quebra aqui pra me pegar meus itens ele tá ali ok ok tem um monte de chest ali que eu não vou ver o que que é tá ah, tá eu deixei a chest ali do lado então agora tá explicado beleza então vamos lá vamos voltar a luta e é o seguinte pessoal já tá chegando em 13 minutos quando eu conseguir matar ele eu volto porque senão não vai dar certo aqui mas vamos lá assistindo mais um pouco a minha façanha vamos lá então pegamos a calça pegamos o colete e pegamos a coisa aí colocamos aqui e colocamos só isso colocamos aqui também colocamos aqui também aí pegamos a espada colocamos aqui beleza olha cara ele já ataca de longe ah, vê cara oh, meu Deus cara ele tem pena capacidade de atacar de longe, né e eu não tenho capacidade de atacar de longe nem querendo, né nem de perto eu tô conseguindo atacar imagina de longe vamos lá vamos atacando vamos atacando o que que a gente puder isso nossa senhora isso aí matamos isso aí espera recuperar um pouco o sangue e é o seguinte pessoal quando eu acabar de matar ele eu volto porque esse vídeo já tá 14 minutos e eu acho que eu não vou matar ele tão fácil então até daqui a pouco bem pessoal voltamos aqui novamente parece que a gente conseguiu matar ele ele dropou dois diamantes só isso jogou um monte de terra aí e tal olha o tanto de livro que tem nesse jogo cara é inacreditável e agora acabou todas as passagens secretas creio eu deveria ter um machado realmente eu deveria ter um machado tá vamos ver então o que que ele vai dropar nessas chestes duplas bem os itens são mais ou menos um music disc um bloco de diamante cara olha frechas maçã dourada esse é muito bom o louco cara esse monte de item aqui que literalmente não sei pra que serve mais maçã dourada alguns itens ingote gold ingote é olha tem um um novo machadão rapaz mas tem item pra cacete aqui hein pegar esses itens aqui que são comuns olha o tanto de item cara literalmente valeu a pena depois de quase morrer morrer umas duzentas vezes acho que vou ter que fazer umas três quatro viagens pra ir lá pra cima ó de novo deu um negócio de arco de pescar cara esse aqui é um negócio mais legal que eu vi nesse jogo cara você pega o arco e você aponta e ele leva você você tá lá no quinto dos caramba né digamos assim por exemplo se você cair daqui cair daqui de cima você perde sangue isso agora se você cair aqui de cima com esse negócio não você não perde sangue é tem que ser meio perto não pode ser muito longe já pronto ele te leva agora se você pedir pra ir pra cima ele te puxa e você perde sangue então seja esperto ao usar isso daqui use com moderação que pena cara que não vai tão longe né se não imagina só seria legal cara mas tem um monte de item que eu não sei pra que serve esses cálices essas coisas aqui até porque eu assisti no vídeo do monarque que é a minha referência pra fazer essa série eu não via o que que ele dava o que que dava pra fazer com isso e tal ali eu já peguei aqui tem algumas coisinhas mais não posso pegar goldingote não sei por que faz não faz não você não quer morrer não ó tem outro negócio de pescar tem umas 3, 4 dessa olha que legal que legal coloca isso coloca isso aqui coloca isso daqui coloca isso coloca isso isso então é isso pessoal os itens aqui são bons até por demais como vocês podem ver eu vou ver se eu consigo pegar todos os itens aqui e levar lá pra cima eu precisava de um machado tá eu vou ter madeira não não tenho madeira caramba cara caramba mesmo é pegar duas só duas chestes tá já peguei ali as chestes já peguei todos os itens da chest aqui também já peguei tudo e aqui também já peguei tudo tá aqui eu peguei tudo não aqui faltou alguns aqui o machado mas eu não vou gastar esse machado à toa né deixa quieto então eu vou gastar o machado pra pegar chest chest e também pegar aquelas coisinhas olha até óleo de enderman cara que legal não sei pra que serve mas tudo bem nunca achei o portal do inferno a portal do fim do mundo eu vou ver na internet como que se acha seria legal ir pra lá algum dia na nossa vida tá novamente encheu aqui de tranqueira é não vai nenhum item dá pra ir pra cá caramba ó derrota tá vamos falar novamente isso tá aí ficou só o livro e a caveirinha tá uma coisa que eu sei que eu vou fazer porque eu sei que não adianta eu levar é isso aqui é pedra vamos deixar as pedras aí e aí em vez da pedra a gente deixa outro item né bonitinho aí a gente vem pra cá aí a gente pega o livro e ainda fica mais alguns itens mas não tem problema e agora a gente leva esses itens pra nossa casa né belezinha 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 aqui tem mais algum agora aqui é por onde a gente sobe é isso por onde a gente sobe normal então é isso pessoal agora é só levar nossos itens embora muito simples espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos aqui sobre esse local mega demais aqui se você gostou se inscreva no canal clique em gostei joinha para divulgar o vídeo também para ajudar a divulgar adicione esse vídeo a sua lista de favoritos comentem e até o próximo vídeo pessoal fui